Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e neste vídeo eu vou ensinar uma técnica muito legal que eu uso nos meus vídeos, quem fez o guia do modo honra conhece já essa técnica, que é a técnica de usar mochila como arma, é simplesmente a arma mais poderosa do jogo gente, então a gente vai combinar mochila na verdade com bombas, então eu tô aqui nesse NPC e eu vou comprar aqui só pra ilustrar, ele tá com 5 bombas, é dessa bomba aqui que a gente precisa, qual que é a vantagem dessa bomba pro barril de explosivo, é que ela é muito leve, tá, quanto que ela pesa aqui gente, ela pesa super pouco né, 1,5, 5, e aí você consegue farmar um monte dessas bombas, pode ver aqui que eu tenho, deixa eu ver, itens arremessáveis, olha só, eu tenho um monte aqui tá, eu tô com mais de 50, e como é que você farma isso, deixa eu mostrar onde é que eu tô, ato 3 então ó, tem esse teleporte aqui, perto da loja de magia, aí você passa aqui por um caminho, dá uma voltinha aqui, e entra aqui, tá, então, aí pra você resetar o NPC, você pega um personagem, e upa ele, você passa um level de cada vez, tá bom então, vai de pouquinho aí, eu tô com o guia, eu coloquei o guerreiro aqui, só pra ir mais rápido, porque eu não tenho muita opção de escolha, só que ó, você upa um level só, e aí o inventário do NPC resetou, e aí então você vem, e você pode comprar novamente, ó, todo mundo sujo de sangue aqui gente, e aí olha só, resetou o inventário, aí você vai lá e compra mais, e compra o quanto você quiser, tá, essa estratégia ela é muito legal em situações onde você não pode colocar as bombas, então, se tá difícil demais, a sua estratégia não tá dando certo, usa bomba, eu vou ilustrar e mostrar em algum local do jogo aqui, que tá disponível pra mim ainda, como que a gente pode usar numa situação onde você não consegue pôr as bombas bonitinho antes de começar a batalha, que são muitos, por exemplo, no último chefe, eu sempre mato assim, é muito tranquilo, super garantido, então gente, eu estou aqui no Sarevok, e começou a rolar alguma coisa, então é uma situação perfeita, né, então, vamos supor que você não queira se tornar um assassino de Baal, ou você já se tornou e você quer matar ela, né, então vamos enfrentar, e aí eu iniciei o combate com o Sarevok, beleza, e aí eu não tive preparação nenhuma pra conseguir fazer os esquemas, e aí, o que que eu vou fazer, né, então vamos supor que eu tô com o Sarevok, deixa eu só examinar ele pra ver o que que ele tem de resistência aqui, pelo que eu entendi, ele não tem nenhuma resistência aí que vai me causar problema, tá, então eu posso simplesmente sair aqui do caminho dele, E aí é o seguinte, gente, como é que a gente vai fazer o esquema aqui, ó, você vai entrar, e você tem que escolher uma mochila, o item tem que chamar mochila, pode ter outros que servem, caixas servem também, mas eu sei que, por exemplo, algibeira, não funciona, não tenta usar um item diferente, tá, pra garantir, use mochila, então você vai abrir a sua mochila, aí no videogame, você tem que apertar o R1 aqui, pra escolher o que você quer, e aí você vai colocando os itens aqui dentro, então você pode pôr o que você quiser pra arremessar, tá bom, mas é... aqui no meu caso, o que mais que tem, deixa eu ver aqui se eu consigo ver os itens arremessáveis, então eu vou selecionar esses dois aqui, vou mandar, porque tem que tá no inventário do personagem, tá, então, tá aqui nessa mochila, e aí eu vou colocar o resto, então tem mais um aqui, então tem uma flecha de pólvora de fumaça aqui, que eu posso tacar, mas eu não sei o resultado disso, eu normalmente eu uso somente a bomba, e aí você vai ter que tacar, quantas bombas são necessárias, ó, você vai ter que ver o seguinte, gente, entra aqui na bomba, e vê o que que ela fala, ela dá 12 a 21 de dano, se o personagem em questão não tem nenhuma resistência, você vai considerar o 12 como o menor dano, pra garantir que mate, dá pra matar com menos até dar, tá, então se eu pegar a calculadora aqui, ó, então é 12 até 21 no máximo, aí você olha a vida dele, tem 340, então eu vou pegar 340, e vou dividir por 12, isso deu 28.33, quer dizer que eu preciso de 29 bombas, pra garantir que eu mate, agora, se eu pegar os meus 340, e dividir por 21, que é o máximo, deu 16.19, quer dizer que, com 16, 17, na verdade, se eu tiver muita sorte, eu mato, mas, é, não vou arriscar, né, então o tanto que eu pus aqui é suficiente, então agora eu vou pegar essa mochila, e eu vou arremessar, esse arremesso, tem que viajar uma quantidade, razoável, tipo, uma quantidade desse tamanho, mais ou menos, gente, que mochila gigante, é muito grande, essa mochila, eu nunca tinha reparado nisso, é um personagem que é pequeno, não, mas é uma mochila muito grande, mesmo assim, tá, e você não taca no personagem, você taca, tipo aqui assim, ó, no pé dele, tá, aí, olha só, quebrou, a mochila quebrou, e espalhou as bombas, é, eu não sei o que aconteceu, mas normalmente ela não espalha assim, não sei se teve uma mudança em patch recente, que acontece isso, e agora, o que que eu faço? Eu ataco a bomba, e é isso, gente, matei, o Sarivoc, matei a galera, pega o loot dele, tem uma espada muito louca aqui, mas o legal mesmo é o capacete aqui, o amuleto que você precisa, e assim que você lida com situações onde tá muito difícil, cuidado, duas situações que eu preciso falar pra vocês, a primeira, é o Grimm, o chefe da forja lá, da forja atroz, ele tem resistência ao tipo de dano, da bomba, então você tem que colocar o dobro do mínimo, que eu ensinei a calcular, pra matar ele, quando eu fiz na série do estrategista, eu joguei um monte de bomba com barril lá, e tirou tipo metade da vida dele, e a Oren, apenas na dificuldade máxima, do modo honra, ela passa num teste de resistência contra a bomba, e ela toma só um pouco de dano, e depois ela fica completamente imune a bomba, ela é imune a esse método, tá bom gente? Então é isso daí, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa um like aí, até a próxima! E aí